Música Nosso café executivo de hoje, nós vamos falar sobre gestão pública, mas gestão pública municipal. Especialmente no contexto que nós estamos vivendo, de eleição, que vai ter para os municípios, entender a importância da profissionalização da gestão municipal e o impacto que ela pode gerar em uma sociedade, em um desenvolvimento de uma sociedade. Estou aqui como nosso convidado, o Adriano Carlos, que é consultor na área de gestão pública, especialista em controle de gestão pública e veio nos prestigiar com seus conhecimentos, com a sua experiência nessa área. Muito obrigada, Adriano, por estar aqui conosco no Valor Profissional. É um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso programa. Obrigado. A presença aqui em Teresina é pelo congresso que a gente está participando, o Fórum de Gestão Pública do Piauí, promovido pelo nosso Conselho Regional de Administração, no qual eu sou diretor-conselheiro do meu estado. E esse tema realmente é o que acalenta e que nos promove um grande debate, porque tem que ter retorno para a sociedade. Com certeza. Então, Adriano, vamos começar falando da gestão municipal, mas do gestor. O que um gestor municipal precisa entender? Qual o perfil que precisa ter, para que a gente possa entender a gestão municipal de forma mais profissionalizada, mais eficiente, gerando mais resultados para a sociedade. Qual é o perfil desse gestor? Ana, a gestão pública municipal, ela indica onde nós vivemos. É lá na municipalidade que acontece as coisas. Então, quando você indica, você vota num candidato a prefeito, você vota numa proposta, numa equipe de governo. Não importa a formação do prefeito, importa sim a sua equipe que vai conduzir as suas atividades. O relato a isso está o poder legislativo municipal. A importância da eleição de um vereador afim com as suas ideias. Então, você vê, começamos a desenhar os atores da política, que é a vereança e o prefeito com a sua assessoria, seu staff. Agora, quando você não sabe o que a prefeitura faz, o que ela é determinante, quando ela define políticas de saúde, de educação, de trânsito, de mobilidade... Que tem impacto direto na vida de todos, né? Aí você traz uma realidade do Piauí, onde as prefeituras, na sua grande maioria, dependem única e exclusivamente do FPM, não produz receitas, você traz outro ator para essa grande disputa, o desenvolvimento econômico, o setor empresarial, que precisa unir forças para que possa qualificar a gestão pública, com muito complice, com muita transparência, para fazer a rota girar. Se nós não tivermos esses atores totalmente engrenados, nós não vamos ter diferença. Então, o prefeito tem que estar sintonizado com os anseios da sociedade, com uma equipe também com esse mesmo intuito, para promover as mudanças necessárias. Não tem mais condições das prefeituras depender um único e exclusivamente de uma única fonte de receita, que é o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, esse deve ser a principal meta. Isso você deve cobrar do teu candidato a prefeito, o que ele vai fazer para sair das amarras do FPM? Como que ele vai atrair núcleos de desenvolvimento para o seu município? Seja na ciência e tecnologia, seja em cooperativas de trabalho de costureiras, seja desenvolvimento da agricultura, porém, nós temos que ter essa ciência e cobrar isso dele. E as entidades empresariais, elas têm que trabalhar para o plano de governo, mas um plano de governo factível, algo que seja concreto, que seja realmente condizente. Aí a Câmara entra, quando entra a Câmara, ela vai trabalhar, ela vai ser os ouvidos e os olhos da sociedade junto ao prefeito. Então, nós não podemos também, só como sociedade, delegar a responsabilidade e ficar aqui reclamando, olha, eles não fazem nada. Sim, as associações de moradores são importantes e assim a gente constrói a democracia participativa. Esse é o desenho ideal. André, na eleição a gente percebe as pessoas se candidatando, elegendo e entram na gestão pública, às vezes, sem entender muito como funcionam as coisas. Ela até tem boa vontade, tem boas intenções, tem interesse em promover alguma coisa, mas ela falta conhecimento de como é que funciona a máquina, como é que funciona o sistema, como é que pode fazer, gerar outros tipos de receitas. Você não acha que está faltando um pouco da profissionalização do gestor que vai ser prefeito, que ele entenda um pouco como funciona? Porque, obviamente, tem um aspecto político, que é importante dizer, porque tem toda uma costura para poder colocar essa pessoa lá dentro, a população vota nele, tem todos um sistema político que faz isso acontecer, mas ele chega lá, muitas vezes, não conhece como funciona. A gente já teve trabalhos desenvolvidos em algumas prefeituras, conhecendo um pouco dessa deficiência que os próprios gestores, e eu digo, passando pelo gestor maior, o prefeito desconhece como ele pode fazer, o que ele pode fazer para promover isso. Aí temos ações bem interessantes. Primeiro, a qualificação do servidor público. É fundamental. Ele tem um quadro de carreira que possa atender às suas demandas. Esse quadro é que vai nortear o que ele pode e não pode fazer. Isso é um ponto fundamental. Outro, nós não podemos ter uma prefeitura somente com um contador. Contador é fundamental, tem o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, mas nós precisamos ter gestor público de carreira dentro do quadro para poder mirar quatro anos lá na frente. Então, concurso para gestor público, que você, administradores, enfim, outras áreas que possam contribuir com essa profissionalização. Claro, o prefeito, eu costumo dizer o seguinte, eu que fui diretor de um órgão público em Brasília, eu não cuido da perfumaria. Quem cuida da perfumaria do dia a dia é os servidores públicos, claro, faz a coisa andar. O prefeito, ele cuida do estratégico, é aquele desejo do plano de governo dele. Se o prefeito ficar cuidando do vale transporte, do vale alimentação, da luz que queimou na rua da dona Maria, pode esquecer. Então, se a gente tem um prefeito já com essas características, tu nem vota no cara. Se o cara for apegado a coisas pequenas, ficar disputando com o vereador quem vai indicar, não tem como. Por isso que é importante tu ter pessoas com características, não importa o gênero, nada, para poder promover a mudança no município e tem uma equipe para isso. Claro que o sistema do Brasil está muito corrompido, a questão de um enganado de partidos políticos, mas nós como sociedade temos que começar a participar e dizer não para isso. Agora, só queria reforçar, o serviço público hoje, principalmente nos municípios, é muito ruim. Ruim pelo salário que se oferece para os servidores. E aí começa um processo de autofagia, faz um concurso, sai, como você vai qualificar a rede de ensino, os professores. Hoje temos sala de aula com 40, 50 pessoas, a metodologia de ensino ainda está na época dos dias, não está na época digital, a juventude está chegando aí, a criançada já usando o tabo celular. Como que a gente interliga isso? Interliga com medidas inteligentes de gestão, como compras compartilhadas, consórcios municipais, intermunicipais. Trabalhar, se nós temos uma fraqueza de um município pequeno, o do lado também pode ser pequeno, mas unindo forças, unindo quadro, pode ter expertise. Então, temos que tirar as vaidades pessoais e trabalhar em prol de um objetivo, ou não é esse o objetivo que o prefeito se eleste. É para ser, né? Então, é esses cuidados que temos que ter e ser mais ativos na reclamação e na geração de soluções. Geração de soluções passa hoje, todos os municípios hoje têm problemas clássicos e esses problemas clássicos podem ser resolvidos de forma compartilhada, não há nenhum impedimento legal. Aí, falando em impedimento legal, nós temos outra grande seleção para as prefeituras. O Ministério Público hoje está ostensivo, fazendo recomendações, isso acaba inviabilizando várias ações da prefeitura. Isso é um fato. Temos problemas judiciais seríssimos. Então, as prefeituras pequenas têm várias ações carimbadas de Brasília, aí a necessidade do pacto federativo. O que está acontecendo com os municípios é a sobrecarga de responsabilidade com um problema de qualificação para resolver. Então, repassaram os municípios a responsabilidade da saúde básica, só que não tem recurso para ter programa de saúde família. Repassaram o recurso do FNDES, da educação, só que não tem condições de fazer uma boa qualificação de creche. Então, são erros do governo federal que têm que ser revistos. Por exemplo, a questão das creches modulares no Brasil. Uma creche que no Piauí é muito tranquilo ter um local com uma arquitetura que possibilite áreas livres. Vai fazer isso em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que o frio é intenso. Então, esse modelo de creche que serve para o Piauí não serve para as nossas características do sul. E aí vem esse programa de padrão do governo. Que é igual para todo mundo em qualquer região, em qualquer lugar? Que tem a questão cultural também, né? Cada um tem a sua cultura, essa é a riqueza da nossa nação, é a diversidade e não a formação de caixinhas determinadas em pré-moldado ainda, né? É interessante a iniciativa de um gestor público, de um, independente de que esfera ele esteja, na educação, na saúde, enfim, ele estando lá, ele pode promover a mudança enorme. E o espírito de colaboração dos outros entes, outros atores desse processo, eles contribuem muito para esse resultado. A gente tem um exemplo aqui no Piauí, de uma cidade chamada pequenininha, Cocal dos Alves, que eles fizeram um trabalho na área de educação fantástico. Começou com um professor, com uma diretora, todo mundo conhece, o Antônio Cardoso Amaral, com as diretores, professor de matemática, trazia as crianças, não tinha teto, não tinha nada, para debaixo da árvore, começavam a estudar, levavam para casa, enfim, as crianças todas já em sala de aula, nenhum filho de roceiro mais quer trabalhar na roça, todos estão vindo para a universidade, é líder todo ano nas Olimpíadas Brasileiras de matemática, de química, de física, com medalhas de primeiro lugar. Então nós somos assim, passam em programas de auditória, aqueles soletrando em primeiro, enfim, alunos de medicina, as pessoas vão uma cidadezinha minúscula. A mudança começou com uma iniciativa. Iniciativa, quer dizer, não teve de braço cruzado dizendo assim, está tudo errado, não temos como trabalhar e ficar nisso. Se você não tiver iniciativa, os problemas existem, mas você tem que agir. Aí eu queria puxar outro assunto, que aí é uma responsabilidade das entidades empresariais cobrar a sua responsabilidade e verificar a questão do orçamento impositivo, que hoje é obrigatória a execução para os seus estados. Nós temos que acompanhar o que os parlamentares do Piauí estão trazendo efetivamente para o seu estado e o que eles estão escolhendo. Eu fiz um apanhado bem leve na questão da saúde e fiquei muito preocupado. Tu imagina, hoje temos no Piauí 12 parlamentares, correto? Soma isso quase 15 milhões cada um. Eles não podiam ter ações conjuntas e atacar uma frente que está prejudicando a população piauense. Se tivesse ação inteligente, agora isso parte das entidades empresariais, observatórios, a fazer a cobrança do que estão colocando lá como indicação das emendas parlamentares. Então isso tudo é um assunto. Uma sintonia que precisa existir, né? Com certeza. Nós não temos que deixar de ser observadores passivos para ser atores protagonistas e estaculhosos do processo. Para finalizar, você falou de cooperação dos atores, falou da iniciativa privada. Como é essa relação? Porque hoje também existe um certo preconceito da aproximação das instituições privadas, da iniciativa privada em relação à gestão pública, ou às vezes a gestão pública tem receio de ir atrás, enfim. Como é que funciona? Não poderia ter uma aproximação melhor em função dos resultados? Essa é a chave de sucesso. O estado representa uma parte, ele incrementa a economia em uma parcela significativa. Se ele tiver condições de atrair bons fornecedores, terá melhores produtos para o estado. Essa é a interface que tem que ocorrer. Sem meandros, sem nenhum medo. A iniciativa privada tem que sim trabalhar de forma conjunta com o poder público, em qualquer esfera, para ter resultados diferentes. O que está acontecendo hoje é um afastamento desse segmento. Você está licitando para qualquer um, esse qualquer um já sabe que vai ter que pagar talvez uma bolinha, um presentinho e ele vai lá e faz um meio de serviço. A qualidade, a qualidade do serviço prestado é resultado dessa falta de sintonia. E aí o sistema nos Estados Unidos, Japão, Europa, de licitações, mostra que o nosso sistema está fracassado. Esse sistema, por exemplo, menor preço, pregão, nós precisamos ter estruturas mais ágeis. Você não pode participar de uma licitação, ter uma arranhada de documentos. Eu tiro, por exemplo, a minha empresa. Eu não participo de licitações porque é uma coisa de maluco. Você participar, você recebe daqui a 30, 40 dias, parece que você tem que ser investidor do Estado e ainda pagar com prejuízo. Então não pode ter essa diferença. E o governo ainda acaba falhando. Mudou, por exemplo, o regime diferenciado de contratações. O legado para a Copa e da Olimpíada do nosso país foi um atraso maior na lei de licitações, como esse regime. Quer dizer, a empresa que faz o projeto também executa. Isso não tem encabimento. Como você vai cobrar de alguém que fez o projeto, faz a execução? Como você faz o valor? Esses debates têm que ser mais acalorados no país. Aí vai passando, vai acontecendo, vai caindo ponte, vai caindo as coisas. Quer dizer, você não sabe por quê. Qualidade da merenda, qualidade do serviço por saúde. Então, a sociedade, no momento que se deparar com essa realidade que ela está sendo pagando um imposto, um absurdo que paga, com péssima qualidade de serviço, ela tem que participar do processo. E ela é chamada, e agora é chamada de novo a eleger os seus vereadores e prefeitos. E se omitir, é o pior que tem. O resultado está aí. A hora é agora, né? Claro, com certeza. Adriano, muito obrigada. Acho que foi excelente a sua discussão, mostrar um pouquinho essa ideia da preparação que a gente precisa ter para, especialmente nos municípios aqui falando, quem é que realmente a coisa acontece, é onde acontece, você mesmo mencionou isso. e despertar para essa profissionalização, para esse entendimento de gestão de uma forma mais própria mesmo. Ela não é algo só político, que as pessoas, ah, eu sou agora o prefeito, eu tenho o status do prefeito, enfim, não é isso. A gente acabar com isso para poder promover esse desenvolvimento. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigada.